Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no iobank que é um cartão de crédito com uma conta que rende 100% de CDI é excelente bom cartão de crédito eles não tem você não consegue entrar em contato vou deixar atualizando vocês não conseguem entrar em contato com eles por telefone tá só por e-mail pelo chat e eu tô fazendo esse vídeo por um motivo atualizando aqui para as novidades mas o motivo que eu tenho feito porque às vezes eu faço vídeos do assim falando um pouco do eu isso já aconteceu comigo já contém no vídeo meu que tem mais de acho que tem uma umas 10 mil visualização o que foi tem agora um tempinho tem mais de um ano eu paguei uma fatura eu sempre pago adiantado porque às vezes eu pego o dinheiro adiantado para não ficar com o dinheiro e com aquela dívida e é muito arriscado a gente gastar o dinheiro quando a gente acredita em pagar logo alguma coisa aí eu vou e pago logo né antecipado eu sempre faço isso quando eu posso no Santander no banco Inter onde eu tenho um cartão que eu usei o cartão de crédito e eu pegando às vezes o meu nome da parte dele que a parte que ele deve no meu cartão que ele usa meu cartão tô bem né como dependente ele tem aí ele passa para mim também antes eu pego o dinheiro todo e já pago tudo então no e o banco aconteceu isso realmente comigo deu ter pago o valor não foi muito alto foi um valor baixo de 30 e poucos reais e o aplicativo ficou uma rodinha rodando 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 eu sempre pagava antecipado tanto no meu Pag como eu fui migrado totalmente para o Will o meu Pag eu não tenho mais aí ficou rodando rodando sem pagar vai dar tudo certinho nesse dia quando eu paguei aparentemente o aplicativo não me deu nenhuma informação se não tava pago o dinheiro saiu da minha conta que é do Rio porque eu boto o dinheiro na conta do Will e da própria conta do Will eu executo o mesmo pagamento certo que a forma que eu gosto mais de pagar que eu acho melhor só que eu pagava antes de fechar a fatura eu já disse em outro vídeo a vocês que não façam isso não pague a fatura antes de fechar porque pode dar esse problema que deu comigo e eu tenho visto bastante relatos de pessoas me contando que está acontecendo isso aconteceu com elas eu agora há pouco tem ontem uma moça falou comigo não quero dizer o nome dela e ela pagou a fatura ela ela já falou comigo ela não pagou ontem a fatura ela já tinha pago há um tempinho a fatura não deu baixa e o Will já colocou o nome dela no SPC é ela que me contou tá eu só tô relatando para vocês entender que ela ficou tentando falar com eles porque quando ela falou comigo eu tinha dito entra logo em contato com ele no chat avisa ela tem um print da tela quando ela fez o pagamento quando eu fiz o pagamento que eu nem tinha o print da tela não porque como sempre dava certo aí eu não fazia print da tela né que é você tirar foto da tela do comprovante de pagamento eu não fiz porque sempre eu faço aí eu não tinha porque fazer o print né agora agora eu faço e principalmente de outros também porque eu vi que pode acontecer eu não sabia que podia acontecer isso né eu não imaginava então aconteceu com ela aconteceu com outras pessoas todo todo mundo por causa do vídeo que eu fiz comentando do do que aconteceu comigo as pessoas vai lá pesquisa no YouTube vai lá e ver meu vídeo aí e aí elas me procura e diz aí qual é o caminho melhor para elas bom aqui no Rio Bank só tem dois caminhos ou você fala com o e-mail deles você vai lá no site deles a pelo navegador tá você entra no navegador pode ser no Google no Firefox pode ser qualquer navegador que você use né você vai no navegador coloca na barrinha de pesquisa o Rio Bank aí lá você entrou no site do Rio Bank que você rola a outra página até o final ela vai ter um e-mail que é para você mandar o e-mail se comunicando ali você pode resolver várias coisas ali agora no chat se você tem acesso ao aplicativo também você pode falar no chat e ter acesso a eles mas só que tem uma coisa o Rio Bank não tá mais conversando com você na hora por exemplo você entrou no chat falou com eles eles já não te responde naquele exato momento é passa pode passar algumas horas pode passar dias às vezes não responde isso realmente também tá um pouco acontecendo porque ela mesmo ela mesmo me contou esse detalhe que eu tô falando a vocês né então assim até por tempo todo o e-mail demora a responder o e-mail disse ela insista mande vários e-mails para mim uma caixa de e-mail porque um deles eles vão ter que ler e também fale no chat insista no chat porque ela tem um print ela pode provar mas aí já aconteceu esse problema né com ela né e outras pessoas têm falado eu já vi também outra moça me contar eu não posso dizer os nomes né mas outra moça também me contou em off o que aconteceu com ela ela conseguiu falar e ela disse eles resolveram o caso mas já foram várias pessoas que eu já comentei isso em outros vídeos então por esse motivo o que eu acho que eu tenho feito isso porque também eu tenho o rio né eu também uso o cartão do rio é você e quando eu fizer suas compras tiver tudo direitinho você não faça mais o pagamento do rio antes de fechar a fatura não que isso pode ser alguma coisa algum bug do sistema do rio né você deixa a fatura fechar aí depois que a fatura fechar aí você paga a fatura mas não paga sem a fatura fechar agora meu os pagamentos que eu faço eu tô esperando a fatura fechar eu agora só pago quando a fatura fechar para isso não acontecer mais comigo é um banco que é garantido você pagar mesmo que a fatura não fechou e você quiser pagar adiantado santander nunca acontece isso no santander nunca acontece isso naquele rostinho nunca acontece isso no banco inter no original nunca acontece isso deixa eu ver no c6 também nunca acontece isso se até agora eu eu só passei por essa experiência realmente foi no no e o bank né aí por causa disso já me deu um alerta para pagar as faturas do cartão que eu uso quando eu fecho a fatura agora eu espero eu não fico com essa pressa tudo não pago antecipado mas eu pago antecipado só depois que fecha a fatura porque ainda depois que fecha você ainda tem um tempinho para pagar né porque quando quando a fatura fecha eles te dão prazo eles te estipulam prazo tem banco antes tinha banco que era 10 dias mas agora os bancos mudou né às vezes o banco dá seis dias cinco dias sete dias isso aí mudou um pouco mas antes era 10 dias que te dava 40 dias então o sicobi ainda dá 40 dias às vezes 40 às vezes 41 dias né para você pagar a fatura só que a maior parte dos outros bancos até o santandé mudou isso que o santandé não está mais dando 40 dias agora se não me engano são cinco dias ou é quatro dias a menos no meu caso foi que antes era 10 dias e a maior parte dos bancos mudou aguarda fechar a fatura para você pagar e qualquer coisa faz isso antes entra 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 em contato né persiste já que lá não tem telefone como a gente viu lá não tem telefone para você ligar entre em contato e persiste fica persistindo não para e mais que você tem um print você vai conseguir resolver pronto ela disse que nem que o print ela conseguiu resolver foi o que ela comentou comigo na conversa né então aí se caso isso acontecer você vai ter que ir para o procon né você tem um print tem uma prova aí você vai ter que recorrer infelizmente você vai ter que ter um pouco de dor de cabeça com isso né mas deixa a fatura passar principalmente no e o banco porque eu já vi que isso tá isso acontece várias vezes que várias pessoas já me contou por esse motivo eu mesmo que já não faço é fácil mas assim não adiantado só faço só paga adiantado se a fatura fechar porque depois que a fatura fecha é aquela data de compra que vai lhe dar sete dias três dias ou dez dias que agora poucos não 10 dias eu acho que você deve ter entendido aí nesse período já fechou se você quiser você paga se você quiser espera o dia de pagar por exemplo a fatura da pessoa dia 7 ela vai pagar dia 7 mas se o dia você quiser ele pagar a fatura dia 7 geralmente fecha assim dia um dia 29 entendeu fecha um pouco antes eu espero a fatura fechar para pagar porque tá acontecendo realmente isso eu vejo que tá acontecendo porque tem pessoas relatando isso para mim é isso aí gente eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser fazer alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha Smart é Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também para o fundo também deixa o link do mercado pago com PagSmart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo comprar a máquina meus links obrigado todo mundo se inscreve no canal vamos em frente coisas vai acontecendo e eu também deixo o link do mercado pago PagSmart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G do PagSeguro são seis máquinas do mercado pago são quatro máquinas a nova máquina do mercado pago só tá vendendo no mercado livre ainda não entrou no site deles onde eu eu passo o link para venda tá bom então ela vai entrar mas ainda não está lá não porque ela é super lançamento e ainda não chegou lá é como a Natura quando a Natura bota os essenciais para vender o net certo aqui lançou alguns vendedores top passa a vender aquele perfume da Natura porque eles foram para os eventos e tem uma quantidade para eles vender mas ainda não tinha entrar na revista que fica para a revista lá para frente para entrar na data marcada aqui o que o e o atualizou tá sentindo o cheirinho de novidades é que hoje a dia de atualização quentinha no forno e dessa forma fará e dessa forma foram feitas melhorias que são um prato cheio e foi um capricho ó gente o Will assim e talvez tem muita gente que usa o Will tá vendo o cartão é um cartão bom é um banco é excelente ó tá vendo as pessoas falam bem é um cartão bom e um banco bom o que você tem que ter cuidado no Will você tem que ter cuidado no seu e-mail no seu número de telefone caso você troca o número de telefone você queira trocar vai logo corre logo e no aplicativo você pode mudar o número quando você trocar antes de perder o número ou caso você seja roubado alguma coisa e perca o número você tem chance de resgatar o seu número ainda na operadora mas caso houve alguma coisa você tem acesso ao seu aplicativo do Will você consegue trocar o número no aplicativo porque antes você tem que entrar em contato com eles e agora você consegue trocar no seu aplicativo e até o e-mail eles possibilita né eles pedem claro que aquele lance né de uma identificação antes de fazer a troca sua eu não vou explicar como é que é feito que é por uma segurança mas tem meios tá então você consegue a parte de essa parte de comunicação é a parte que eu acho que tá que tá que ela ficou pior o Will cresceu porque trouxe os clientes do meu pague para ele ficou um pouquinho lá no meu pague e ele cresceu muito bom então uma conta é excelente né bem moderno cartão é lindo é eles dão bom crédito a conta fica rendendo 100% de CDI com o dinheiro parado na conta você não tá investindo é o banco que investe CDI então você não tem obrigação assim como você fazer um investimento não qualquer hora que você quiser você mexe no seu dedo mas ele tá ali rendendo 100% CDI automaticamente isso é muito bom a conta realmente é muito bom tudo funciona direitinho que funciona direitinho o cartão de crédito funciona direitinho pagamento pela aproximação direitinho o único lança você tem cuidado né tanto no número do telefone como no e-mail e porque você sabe que a comunicação daí qualquer problema comunicação daí não vai ser muito boa e também e esse lance de pagar a fatura espera fechar quando fechar você vai pagar um grande abraço tchau tchau veja os comerciais e ajuda o canal